Brasil, se prepare! Temos aqui um dos melhores livros de 2022. Olá, bem-vindos a mais um vídeo! E, gente, hoje eu trago pra vocês a resenha deste livro incrível, que sim, estará no pódio, no meu pódio de melhores livros de 2022, que é o Procurando Jane, da Heather Marshall. Um lançamento da Editora Paralela, um dos selos do grupo Companhia das Letras, com tradução da Ligia Azevedo. E, gente, além dele ser um livro sensacional, muito bem escrito, que traz temas muito importantes, principalmente pra nós, mulheres, ele ainda tem um plot twist. Mas um plot twist, gente, que, olha, digno de ser um dos melhores plot twists da literatura de todos os tempos. Eu juro que tomei cuidado, tá, pra ficar bem restrita ao que a sinopse do livro já nos entrega, então não darei muitas informações, porque eu acho que é uma experiência de leitura que vocês precisam viver, vocês precisam passar. Mas, antes da gente falar efetivamente dele, bora pros recadinhos do coração, né? Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho aí pra você receber notificação assim que sair um vídeo novo. E se você não quer nem esperar terminar esse vídeo pra já adquirir o seu Procurando Jane, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam aí com uma pequena comissão. Ah, e se quiser aproveitar e já me deixar um like, eu agradeço. Mas sem mais delongas e vamos falar desse livraço, Brasil, lançado agora em 2022, escrito pela canadense Heather Marshall e que conta a história de três mulheres diferentes, ou seja, teremos aí três pontos de vistas diferentes e que ele se passa em três épocas diferentes da história. A história do livro começa efetivamente em 2017, quando somos apresentados a Angela Cranton, uma mulher que é gerente de um sebo antiquário, um antiquário sebo. Um local que vendia livros usados, livros antigos e também móveis antigos. Angela é uma mulher lésbica e ela e a sua mulher Tina estão fazendo tratamento para engravidar. Ela tá passando por um momento, assim, muito frustrante da vida dela, porque ela sofreu o segundo aborto espontâneo em menos de um ano. E ela tá aí naquele momento que ela tá esperando só o corpo dar uma leve recuperada pra recomeçar o tratamento com os hormônios. E em um domingo qualquer, que ela estava ali trabalhando, ela começa a remexer numa cômoda quando algo ali dentro chama atenção. É uma caixa, uma caixa de mármore muito bonita, muito pesada. E quando ela abre essa caixa, dentro dessa caixa tinham várias e várias e várias e várias cartas. Mas uma dessas cartas chama uma atenção especial da Angela, porque ela era uma carta que estava selada, fechada e ela não era dirigida ao antiquário. E sim a Nancy Mitchell, a antiga moradora do apartamento que ficava em cima do antiquário. A carta tinha sido postada em 2010, ou seja, já fazia sete anos que aquela carta estava perdida. E como as caixas dos correios ficavam próximas umas das outras, acho que o carteiro acabou aí se enganando e colocou essa carta que era da Nancy na caixa do antiquário. E essa carta ficou perdida lá durante esses sete anos. A Nancy Mitchell já não morava mais em cima do antiquário e por ser uma carta que foi postada no correio em 2010, a Angela comete um pequeno delito e ela resolve abrir e ler a carta. A carta foi escrita por Frances, mãe de Nancy, e foi postada nos correios pelo advogado de Frances logo depois de sua morte. Nela, a Frances revela para a filha que, na verdade, ela não era sua filha biológica. Ela foi pega numa casa de amparo maternal chamado Lar Santa Inês e que ela sabe quem era sua mãe biológica, uma mulher chamada Margaret Roberts. E a Frances faz aí um último pedido para a filha e fala para que ela vá atrás da sua mãe biológica. A Angela fica completamente perturbada com aquela história e ela coloca aí como uma missão a ser cumprida encontrar Nancy Mitchell e entregar a carta de sua mãe para ela. Agora a gente volta um pouquinho na história e vamos para Toronto, em outubro de 1960, conhecer a história da jovem Evelyn Taylor, que acabou de ser deixada na porta do Lar Santa Inês pelo seu pai, que mal se despediu dela, entrou no carro e foi embora. Evelyn está muito assustada com o que vai acontecer na sua vida, ela acabou de perder o seu noivo, ele teve um ataque cardíaco e morreu, e Evelyn está grávida. E o Lar Santa Inês, assim como outros tantos que existiam na cidade de Toronto, era uma casa de amparo maternal que acolhia essas mulheres solteiras que engravidavam. Só vou fazer uma observação importante aqui. Gente, eu vou utilizar a expressão mãe solteira diversas vezes nesse vídeo porque a questão do caso dessas meninas, o problema delas, não é que elas eram mães solo, é que elas eram solteiras mesmo, tá? Toda a questão ali girava em torno dessas meninas e dessas mulheres não serem casadas. Por isso que eu vou utilizar a expressão mãe solteira. Elas iam para essas casas de amparo, para esses lares, porque elas eram mulheres e meninas solteiras que engravidavam. Então elas passavam toda a gravidez no Santa Inês, depois que elas davam à luz, elas ainda permaneciam por lá durante três meses para pagar a estadia delas, e depois elas retornavam para suas famílias e para suas vidas com a reputação completamente intacta. E aí vocês podem perguntar, mas Priscila, e os bebês? Bom, os bebês eram colocados para adoção. Aliás, essa era uma condição sine qua non para que essas meninas e mulheres fossem acolhidas no Lar Santa Inês. Já era de conhecimento que os bebês seriam dados para a adoção. E a Evelyn, gente, ela não queria entregar o bebê dela para a adoção. Ela foi obrigada pela família a ir para o Lar Santa Inês, mas ela não queria entregar porque ela falava que essa criança foi concebida com amor, que eles iriam se casar, e era a última lembrança, o último resquício que ela tinha do Léo na vida dela. E lá no Lar Santa Inês, essas meninas e mulheres eram tratadas mais como prisioneiras criminosas do que como pacientes. Elas só podiam usar o primeiro nome, elas não podiam revelar o sobrenome da família, elas não podiam dizer onde elas moravam, o que elas faziam, quem eram suas amigas, nada. Ninguém poderia saber nada, e elas não poderiam falar nada sobre a vida delas, tudo em nome da descrição dessas famílias. Bem como elas não podiam sair da casa de amparo maternal, não podiam receber visitas, não podiam chegar próximo às janelas, muito menos abrir as cortinas, e elas passavam muita fome e muito frio. E cada minuto do dia era estritamente programado, elas tinham programação o dia todo. E a maior parte dessa programação era feita de aulas, para que mais tarde elas pudessem se tornar boas esposas. Então, eram aulas de culinária, tricô, corte, costura, limpeza, e obviamente, estudos religiosos. Tanto o padre Lecrec, como a freira que dirigia o Lar Santinês, irmã Mary Teresa, eram extremamente exigentes, punitivos e vingativos com essas mulheres. Irmã Teresa tratava todas essas mulheres como pecadoras, e culpadas por suas gravidezes, mesmo quando elas tinham engravidado por conta de um estupro. Existe uma frase emblemática da irmã Mary Teresa, que era a seguinte, são meninas em desgraça, e todas vão pagar para se redimir. Vocês estão realizando as necessidades e os desejos de mulheres que não são capazes de ter filhos. O padre Lecrec prossegue, o que também é a vontade de Deus. Ele sempre tem motivo sobre as provações que recaem sobre cada um de nós, e não cabe a nós tentar compreendê-las. Quando se sentirem tristes, injustamente tratadas ou punidas, lembrem-se de que foi Deus quem quis que carregassem essas crianças pelas boas mulheres que não podem conceber as suas próprias. Vocês devem aceitar a vontade de Deus, total e verdadeiramente, sem questioná-la. É quase o conto da Aya, né? E burlando as regras do Lar Santa Inês, a Evelyn acaba se aproximando e criando uma grande amizade com uma outra jovem que estava lá, chamada Margaret Roberts, que acabou engravidando depois de ter sido violentada pelo amigo dos pais. Os pais acreditavam na gravidez, mas não acreditavam que ela tinha sofrido um estupro de um amigo da família. A acusaram Margaret de ter inventado essa história e acabaram mandando ela pro Santa Inês pra ela ter essa criança e despachar pro mundo. Maggie, como era chamada, e Evelyn acabaram se apegando muito uma à outra, elas se ajudaram muito no período que estiveram juntas dentro do Santa Inês, chegaram até mesmo a fazer planos pra tentar fugir da casa de amparo maternal e também faziam grandes planos pra quando elas saíssem de lá. Evelyn dizia, por exemplo, que o seu sonho era ser médica. E assim o tempo vai passando, a gravidez dessas mulheres vão evoluindo, até que um dia a Evelyn ouve uma conversa que faz com que ela entre em desespero. Ela ouve a irmã Teresa conversando com o padre e ela descobre que as crianças, na verdade, não eram postas pra adoção. Elas eram vendidas mesmo. Ela entra num completo desespero, ela fala que ela vai fugir, que ela vai embora, a Margaret tenta ajudar da melhor forma que pode, até que ela acaba se convencendo que realmente não tinha o que fazer. Ela tava ali presa, enclausurada, naquela instituição. E assim o tempo vai passando, até que chega a hora da Evelyn dar à luz. E elas não tinham, gente, o menor preparo, a menor informação. Elas não sabiam o que iria acontecer na hora que as contrações começassem, que o trabalho de parto começasse, como seria esse parto, o que iria acontecer. Elas não foram nem um pouco orientadas com relação a isso. Ela é enviada pra um hospital sozinha, é deixada num quartinho, o menor quarto do hospital que ficava no fundo do corredor, que também servia como um depósito. Ela é deixada lá, não é examinada. As poucas vezes que alguém foi vê-la, ela sofreu casos de violência obstétrica. E ela acaba dando à luz ali praticamente sozinha. E ela, que já nunca quis colocar o bebê pra adoção, quando vê a criança, se apaixona perdidamente. Algumas semanas depois, ela volta pro lar Santinês, junto com a bebê que ela tinha tido. Mas chega o momento derradeiro da despedida de mãe e filha. E ela acaba entrando num desespero tão grande, tamanho, né? Ela entra em surto na hora que ela precisa dar efetivamente o bebê. Ela sabe que ela nunca mais vai ver essa criança na vida, que ela acaba sendo açoitada pela irmã Tereza. Como ela deveria passar mais três meses no Santinês para pagar a sua estadia, ela começa aí um plano de investigar quem tinha sido o casal que adotou a sua filha. Até que um dia, a irmã Ágata, que era uma das freiras mais jovens e que tratava com mais carinho, com mais amor, as mulheres que estavam ali no Santinês, ela conta pra Evelyn que a bebê tinha morrido. A história dá um salto no tempo e vamos pra 1970, nove anos depois da Evelyn e da Margaret terem entregado suas crianças pra adoção. Evelyn Taylor é agora uma estudante de medicina. E um dia, ao acompanhar em uma consulta a colega de apartamento que realizaria um procedimento de aborto, ela conhece o famoso doutor Henry Morgan Taylor. Parênteses, guardem este nome, fiquem com ele na cabeça que eu já explico, Brasil. Este médico é um dos personagens reais que existe em Procurando Jane, mas eu já vou te explicar quem é ele. Na semana seguinte, é a Evelyn quem acaba marcando uma consulta com o doutor Morgan Taylor. Mas não, ela não estava gávida. Na verdade, ela vai até o consultório do médico pedir pra que ele a ensine a como realizar abortos. Ela abre o coração pro médico e conta toda a sua experiência, tudo aquilo que ela passou no Santinês e que era algo que ninguém sabia. Ela é a primeira vez que ela estava contando aquilo pra alguém. E ela fala pro médico que ela queria que as mulheres tivessem opções, que as mulheres tivessem escolhas. Ela não queria que nenhuma mulher nunca mais passasse pelo que ela teve que passar no Santinês. Portanto, ela queria ajudar essas mulheres, ajudar com que elas tivessem uma escolha aprendendo a fazer aborto. O doutor Morgan Taylor explica pra Evelyn que ajudar mulheres, né, realizando abortos era um chamado e não uma vocação. E ele pergunta se era realmente aquilo que ela queria, porque ela corria risco de morte, já que naquela época o aborto era completamente proibido no Canadá. E mesmo assim, a Evelyn topa. Um ano depois, quando a doutora Evelyn Taylor já era uma especialista em realizar abortos, ela conhece a rede Jane. Uma rede secreta de abortos que conectava mulheres a médicos que realizassem o procedimento de forma segura e gratuita. A rede Jane tinha sido criada inicialmente em Chicago, mas ela acabou se espalhando pra diversos lugares. E Evelyn não pensa duas vezes e entra pra rede Jane. Acho que minha resposta é faço porque poucas pessoas podem fazer. Estou numa posição privilegiada de ser capaz de oferecer algo de que as mulheres precisam. É algo que teria mudado minha própria vida muito tempo atrás, quando não era uma opção minha. é por isso que faço isso. É fácil? Não é. Mas faço as noites em claro por causa disso? Ela balança a cabeça. Sinceramente, não. A história dá mais um salto no tempo e agora vamos pra Toronto de 1979. Nancy Mitchell tem 18 anos. A Nancy, aquela mesma Nancy da primeira história da carta que não foi entregue. E Nancy acompanha sua prima Clara até o porão de um homem que fazia abortos clandestinos. porque até aquele momento o aborto não tinha sido descriminalizado no Canadá. Elas entram no porão escuro e cheirando o mofo daquele homem e tem apenas uma mesa velha coberta com lençóis pretos que provavelmente estavam manchados de sangue, um carrinho hospitalar enferrujado. A anestesia é um trago de uma bebida forte pra que a Clara fique ali um pouco entorpecida. Ele também entrega pra Clara um cinto e pede que ela morda o cinto durante todo o procedimento. A Nancy dá só uma leve olhada e percebe que aquelas estavam longe de ser as primeiras marcas de dentes no objeto. E ele liga o rádio no volume máximo pra que os vizinhos não consigam escutar os gritos de Clara durante o procedimento. No caminho da volta a Clara desmaia e começa a perder muito sangue ainda no metrô. A Nancy acaba levando a prima até o hospital mais próximo e tenta ali dar uma engandelada na enfermeira disfarçando o porquê que aquela menina tava sangrando e passando mal já que se desconfiassem que ela tinha feito um aborto elas poderiam ser presas. Um médico homem de plantão tenta ao máximo pressionar a Nancy pra contar o que é que realmente tinha acontecido com a Clara ela nega ela é muito forte a todo momento ela diz que ela não sabe que ela não sabe o que foi que a prima fez até que troca o turno do plantão e aí sim uma médica mulher vai conversar com a Nancy. Ela obviamente muito mais gentil delicada e entendeu completamente a situação e disse pra Nancy que ela ia registrar na ficha do hospital que tinha sido um aborto espontâneo e antes de sair a médica deixa uma dica pra Nancy mas preciso te dizer uma coisa a doutora comenta abaixo Nancy se inclina mais pra perto se você uma amiga ou qualquer outra menina próxima engravidar sem querer é melhor passar no consultório médico e perguntar pela Jane as sobrancelhas de Nancy se franzem Jane? Jane dê uma procurada pergunte por Jane e uma hora vai chegar aonde precisa é só dizer que está procurando Jane um ano depois desse episódio traumático não há qualquer resquício da relação entre Clara e Nancy as duas nunca mais conversaram sobre aquela noite o que ergueu um muro entre elas nem de longe elas são tão próximas como um dia já foram e dois anos depois do aborto da prima a Nancy descobre que está grávida de um garoto que ela não tem a menor intenção de ficar junto era só um cara que ela estava saindo não era nem um namorado sério a Nancy está extremamente confusa mas a única coisa que ela sabe é que ela não quer ficar com o bebê e é aí que ela se lembra daquele conselho dado pela médica naquela noite no hospital dois anos antes é só dizer que está procurando Jane e ela passa a ligar para diversos consultórios médicos procurando por Jane até que uma hora ela encontra no caso Jane estava no consultório da doutora Evelyn Taylor Brasil eu vou até aqui para não dar maiores detalhes tá gente para não dar muitos spoilers o que eu falei aqui Brasil é praticamente a sinopse do livro com um pouquinho mais de detalhes mas sem spoilers tá eu juro que eu não sacaneei vocês e porque também Brasil eu quero que vocês vivam a experiência de ler esse livro que realmente é muito bom é muito maravilhoso é fantástico não à toa é um dos melhores livros de 2022 com certeza e entrou na prateleira de um dos livros da minha vida ele vai ser aquele livro que eu jamais vou esquecer o que eu li e novamente gente ele tem um plot twist mas ele tem um plot twist que a hora que eu li eu saia andando pela casa gente eu não estava eu não estava conformada para onde a história foi eu falava meu Deus mas como assim como pode um plot twist desse é incrível é maravilhoso e é óbvio que eu não vou falar para vocês e além da história ser muito boa gente a escrita da Heather Marshall é muito incrível os capítulos são curtos é uma escrita fluida os personagens foram construídos de uma maneira muito rica é realmente uma narrativa muito envolvente com personagens carismáticos a gente se apega a eles sabe é realmente muito bem construído o livro foi muito bem construído é um livro escrito por uma mulher para nós mulheres né e eu acho que o principal objetivo desse livro gente é fazer com que a gente entenda e fazer com que o mundo entenda que nós mulheres nós temos o direito de escolher aquilo que diz respeito ao nosso corpo nós precisamos escolher sobre os assuntos que dizem respeito ao nosso corpo essa escolha é nossa essa escolha não pode estar na mão de outras pessoas e ele é obviamente um livro que trata de temas extremamente sensíveis né aborto maternidade estupro violência machismo preconceito como as entidades políticas e religiosas se metem e se dão o direito de escolher sobre aquilo que diz respeito às nossas vidas particulares como eles nos privam e nos tiram a liberdade de que a gente escolha aquilo que a gente acha que é certo para nós e é um livro gente que acaba sendo sobre muitos assuntos que às vezes a gente não fala né e a gente não fala porque a gente não quer falar a gente não fala porque se a gente falar a gente vai ser julgada né julgada pedrejada colocada nas piores caixinhas que a sociedade pode colocar então ele também é um livro que fala muito sobre os nossos silêncios e particularmente ler procurando Jane foi muito tocante para mim primeiro porque eu não quero ser mãe não eu não quero ser mãe eu não tenho não tenho e nem nunca tive vontade de ser mãe mas eu sei que eu enquanto uma mulher branca de classe média caso eu engravide eu resolvo esse problema em dois telefonemas e de uma forma muito segura e muito eficaz eu sei que eu tenho o privilégio de uma garantia que a maioria das mulheres e aí principalmente as mulheres pretas e pobres não tem e segundo porque eu comecei a leitura desse livro logo depois de dois casos muito recentes e que tiveram uma grande repercussão tanto na mídia como na internet e nas redes sociais a da menina de 11 anos e da atriz e são dois casos de uma menina e de uma jovem mulher que foram completamente atacadas apedrejadas julgadas execradas rechaçadas e expostas em praça pública e são dois casos gente que tem tudo a ver com esse livro a gente está infelizmente passando por uma onda de conservadorismo e não só no Brasil mas no mundo inteiro e a Simone de Beauvoir já dizia há muito tempo que infelizmente os direitos e as conquistas das mulheres não estão nada assegurados e que basta aí um pequeno aceno de um governo um pouquinho mais conservador pra gente ver esses direitos e essas conquistas indo pro ralo que é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora então gente procurando Jane por mais que seja uma história que o começo dela se passe nos anos 60 e ela é uma história de ficção e que seja uma história de ficção apoiada em fatos históricos que aconteceram no Canadá que aliás foi um país que descriminalizou o aborto em 1988 ele trata de dores e preocupações que infelizmente pra nós mulheres é muito atual mas ele também tem assim os seus momentos de quentinho no coração sabe de temas assim que dão uma esperança na nossa vida ele fala muito sobre amizade companheirismo confiança amor eu adoro o fato da história ser contada do ponto de vista de três mulheres diferentes em três épocas diferentes e a Heather Marshall foi extremamente generosa com a gente Brasil porque a cada início de capítulo ela fala exatamente quem é a mulher qual vai ser a mulher retratada naquele capítulo em que época em que cidade está então isso é bom porque a gente não fica pirando às vezes em detalhes que a gente acaba deixando passar ou que a gente confunde não essas informações são dadas ali muito limpas para a gente o que facilita com que a gente embarque melhor nessa história e eu gosto muito também que por algumas vezes ela traz a mesma história sendo contada por dois pontos de vista diferentes e eu acho extremamente sensível e um contraponto completamente interessante você ter um livro que fala tanto sobre o aborto e uma das personagens principais ser exatamente uma mulher que sonha em engravidar e ser mãe que é a Angela uma mulher lésbica que vai começar o nono ciclo de tratamento dela seis deram errado ela não conseguiu engravidar dois ela teve um aborto espontâneo e é o sonho da vida dela gente ela sonha em engravidar em gerar uma criança em ser mãe de uma criança ser mãe biológica de uma criança já que isso fala muito também sobre a história dela a Angela foi uma criança adotada então ela fala que o sonho dela é ter uma criança biológica e aí a gente acompanha todo o processo dela ela estressada magoada frustrada por não conseguir engravidar sempre com aquela angústia de meu Deus será que agora vai dar certo meu Deus será que meu corpo vai aguentar até quando eu vou estar disposta a passar por mais um ciclo de uma bomba de hormônios e é maravilhoso que a Heather Marshall trouxe na Angela uma linha de pensamento que todo mundo deveria ter que na verdade deveria ser a regra porque o sonho da vida dela é gerar uma criança e ser mãe mas ela é completamente a favor do aborto porque porque não é sobre ela abortar ou não é também a decisão da outra pessoa não é sobre ela não é sobre Angela assim como ela Angela sonha em ser mãe ela tem completa noção e clareza que outras mulheres podem e devem poder escolher se querem ou não ser mães e inclusive uma das frases do livro que mais me chamou a atenção é dita exatamente pela Angela clínicas de fertilidade e clínicas de aborto não são apenas dois lados de uma mesma moeda vamos botar umas faixas gente acho que a gente precisa espalhar umas faixas por aí uma outra questão extremamente interessante que a Evelyn traz um pensamento que ela tem na época que ela está no Santinês é que ela diz que em poucos meses pouquinho mesmo ela estaria casada com o noivo dela que morreu e que se ela já estivesse grávida e fosse uma grávida porém viúva essas mesmas pessoas que a condenaram em nome de Deus e que a colocaram em uma casa de amparo maternal seriam as mesmas pessoas que morreriam de pena dela então é bizarro toda uma punição que acontece por falta de uma aliança e um pedaço de papel assinado um outro assunto que na verdade é quase um dado histórico também que é muito interessante que ela traz aqui é que a Evelyn depois de dar à luz ela só podia amamentar a criança uma vez por dia porque eles já tinham começado uma campanha de toda a indústria alimentícia os gigantes da indústria alimentícia na época que diziam que as fórmulas eram muito melhores para os bebês do que o leite materno que o leite materno era fraco perto dessas fórmulas então eles preferiam alimentar as crianças com fórmulas o que foi de fato algo que aconteceu né Nestlé? e gente a nota da autora no final do livro meu Deus do céu ela vem assim para coroar para coroar todo o trabalho impecável que a Heather Marshall fez além do livro todo ser excelente a nota dela é incrível quando as pessoas me perguntam sobre o que é o meu livro de início tendo a responder sobre aborto mas não é isso procurando Jane é sobre maternidade sobre querer ser mãe e não querer ser mãe e todas as áreas cinzentas entre os dois extremos é sobre até onde as mulheres estão dispostas a ir para dar fim a uma gravidez ou para ficarem grávidas e como Nancy diz é sobre caminhar no fio da navalha como acontece com muitas mulheres em algum momento da vida que oscilam entre o medo de engravidar por acidente e o medo de não conseguir engravidar quando quiser e o mais importante é sobre mulheres se apoiando em suas escolhas individuais e sobre as consequências dessas escolhas e gente ela se abriu para nós nessa nota da autora eu tenho a impressão que parecia uma carta de uma amiga que a gente estava ali conversando com uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo foi o que eu tive a impressão lendo e ela foi extremamente generosa dando para nós leitores várias referências explicando o contexto histórico e ela nos conta algo que é extremamente emocionante que durante a finalização do livro e a edição de Procurando Jane ela engravidou então quando ela estava escrevendo a nota da autora ela estava grávida do seu primeiro filho então é muito legal porque existe um lugar em que a Heather e a Angela são ali quase a mesma pessoa dentre várias coisas que ela nos explica ela explica que a rede Jane do livro é uma inspiração de várias redes de aborto aborto clandestino porém seguros que existiram e ainda existem em alguns lugares do mundo principalmente nos países onde o aborto ainda é criminalizado ela diz que as redes do Canadá em si até onde ela saiba não tinha um nome específico porque ela não conseguia encontrar muitos registros eles destruíam muitas coisas porque o Canadá tinha um controle um pouco mais rígido com relação a isso então ela acabou fazendo aí uma referência e uma homenagem à rede Jane essa rede de aborto secreta que existiu em Chicago que eles operaram mais ou menos entre o início dos anos 60 até o início dos anos 70 e foi até mais ou menos 1973 quando o aborto acabou sendo legalizado nos Estados Unidos pelo menos ali em alguns estados na maioria dos estados dos Estados Unidos e que agora 2022 estamos vendo aí um retrocesso gigantesco com relação a esse assunto e ela fala tanto na nota da autora como durante a história ela aborda três questões gente que são muito importantes e eu vou tentar aqui explicar muito brevemente para vocês mas eu não queria fazer essa resenha sem ter essas informações porque elas são muito importantes eu nunca tinha ouvido falar em nada disso então eu acho que de uma forma ou de outra eu vou estar espalhando aí para vocês essas informações e fiquem tranquilos que não é um spoiler não vai estragar a experiência de vocês com o livro são só realmente referências históricas que são as casas de amparo maternal a caravana do aborto e o doutor Henry Morgan Thaler eu vou começar falando um pouquinho das casas de amparo maternal assim como o lar santo Inês aqui no livro elas realmente existiram elas foram abertas logo após a segunda guerra mundial e sim o público alvo delas eram mulheres solteiras essas casas eram administradas por organizações religiosas entre elas a igreja católica a anglicana a presbiteriana e o exército da salvação isso não foi uma exclusividade do Canadá tá gente essas casas de amparo maternal para mães solteiras funcionaram nos Estados Unidos na Nova Zelândia na Austrália na Irlanda na Inglaterra e em outros países porém eu vou focar mais na questão do Canadá porque é o que a gente estudou aqui e as do Canadá são na verdade é o que a gente tem um pouco mais de informação então elas funcionaram aí mais ou menos entre o início dos anos 40 até o início dos anos 70 e gente assim como no livro essas mulheres e essas meninas viviam realmente assim eram histórias de terror gente elas passavam por situações monstruosas mais uma vez dignas de o conto da Aya onde essas mães solteiras muitas vezes adolescentes e vítimas de estupro eram enviadas quando elas engravidavam dentro dessas casas de amparo maternal há muitos relatos de mulheres que sofreram violência física violência psicológica violência sexual elas eram proibidas de ter contato com a família elas eram isoladas da sociedade e a maior parte delas foi realmente coagida a entregar os seus bebês para adoção para esses programas de adoção que eram financiados pelos governos tanto os governos da província canadense como o governo federal do Canadá as últimas pesquisas e estudos estimam que entre 1945 até 1971 aproximadamente 600 mil mulheres passaram por essas casas de amparo maternal só no Canadá esse dado é um dado só do Canadá e que dessas 600 mil mais de 300 mil mulheres foram coagidas a entregar o seu bebê para adoção e eles falam que teve um clique para mudança como essas casas de amparo maternal funcionavam porque antes antes da antes da segunda guerra muitas delas funcionavam sim como lugar onde as mulheres iam tinham o bebê e tal e depois voltavam para sua casa com os bebês e tudo mais mas eles tiveram um clique pós segunda guerra mundial de como isso deveria funcionar muito por conta de serviços sociais que era algo que estava ali surgindo na época e que eles tiveram uma ideia que para eles era brilhante brilhante que se essas mulheres tivessem o filho e dessem o filho para adoção logo elas poderiam ser reinseridas na sociedade como ali uma imagem imaculada novamente como mulheres direitas como mulheres endireitadas na vida então a adoção dos bebês dessas mulheres se tornou um veículo para limpar a imagem delas ele seria algo utilizado para essa mãe ser redimida ser reabilitada para voltar para a sociedade depois e cumprir o seu papel depois se casando tendo outros filhos e tudo mais desde que ela entregasse aquele bebê a famílias ali tradicionais que queriam constituir família e há relatos de várias e várias mulheres que assim como em Procurando Jane também confirmaram que elas eram tratadas mais como prisioneiras criminosas do que como mulheres que estavam ali realmente precisando de uma ajuda elas tinham que usar nomes fictícios elas não tinham nenhum acesso a informação elas não tinham televisão elas não tinham rádio elas não tinham telefone elas não podiam receber cartas e não podiam mandar cartas visitas eram completamente proibidas elas tinham horários e atividades a cumprir completamente rigorosos elas não tinham nenhuma informação e nenhum preparo para a hora do parto elas tinham muitas que iam para o hospital ou davam a luz nas casas de amparo maternal mesmo sem a menor ideia daquilo que estavam fazendo daquilo que iriam passar sofreram de diversas formas de violência obstétrica muitas relataram que foram proibidas de olhar para os bebês depois que elas tinham dado a luz porque eles falavam que se elas olhassem para as crianças elas iriam criar um vínculo e que seria difícil de tirar a criança dessa mãe como se isso não tivesse sido construído ao longo da gestação né gente muitas foram proibidas de sequer saber qual era o sexo da criança que elas tinham acabado de dar à luz muitas e muitas mulheres foram coagidas a assinar o termo da adoção em troca de analgésicos no pós-parto e outras relataram que passaram meses com os seios completamente amarrados para que dessa forma a lactação fosse impedida ah e tem um detalhe essas casas de amparo maternal só aceitavam mulheres brancas eles não aceitavam mulheres negras já que eles não queriam que nenhum bebê negro estivesse ali disponível para ser adotado eu li uma entrevista bom enfim eu fui atrás de muitas informações e eu li uma entrevista de uma mulher que esteve em uma casa de amparo como essa quando ela tinha 17 anos e ela fala não tinha motivo nenhum para eles me separarem do meu filho a não ser o fato de que eu não era casada e existe um documentário gente que deve ser um bafo um babado que se chama I think you've been looking for me numa tradução aqui muito mais ou menos eu acho que você esteve procurando por mim é um documentário que eu não consegui assistir eu vi alguns trechos na internet porque ele só está disponível para a região do Canadá e que ele conta a história dessas casas de amparo maternal conta a história dessas mulheres tem várias mulheres que aparecem nesse documentário e tem também aquelas histórias com um final tardio mas felizes de mulheres que reencontraram seus filhos depois de 30, 40, 50 anos em 2017 teve um relatório do senado canadense que conduziu um estudo sobre esse período e como funcionou essas casas de amparo maternal eles ouviram diversas testemunhas consultaram diversos documentos e eles chegaram a uma conclusão em 2018 de que o governo do Canadá deveria assumir a sua culpa diante de tudo isso que aconteceu já que eram programas de adoção que pertenciam ao governo e também de que o governo canadense deveria pedir desculpas formais às mulheres e às crianças que tiveram suas vidas mudadas e completamente marcadas por traumas profundos bom isso foi em 2018 até o dia que eu estou gravando esse vídeo 10 de agosto de 2022 o governo canadense não se pronunciou por isso também a Heather Marshall no final do livro coloca uma nota ela faz um apelo pedindo para que as pessoas que moram no Canadá e que leiam esse livro para se inscreverem em sites para que haja uma pressão pressionem o governo do Canadá e também as autoridades para que essas desculpas realmente sejam dadas e que o governo canadense assuma que ele teve culpa sim nesse trágico período da história doutor Henry Morgan Thaler lembra que eu falei lá em cima para vocês guardarem esse nome porque ele era um dos personagens reais dessa história pois bem Brasil apesar das situações aqui serem ficção Evelyn Taylor foi trabalhar com o doutor Henry isso não existiu mas o doutor Henry Morgan Thaler realmente existiu e ele foi uma das pessoas mais importantes na descriminalização do aborto no Canadá ele basicamente fundou o movimento pró-aborto no final dos anos 60 no Canadá ele abriu diversas clínicas de aborto por todo o país treinou centenas de médicos e passou praticamente toda a sua vida defendendo o direito reprodutivo das mulheres Henry Morgan Thaler nasceu em 19 de março de 1923 em Lodz na Polônia de família judaica seu pai quando os nazistas invadiram o país em 1939 foi morto pela Gestapo ele a mãe o irmão e a irmã viveram durante alguns anos no gueto de Lodz depois do gueto ele foi enviado para os campos de Dachau e Auschwitz e também sobreviveu chegando ao Canadá em 1950 ele completou seus estudos de medicina na Universidade de Montreal e já em 1967 ele pressionava a Comissão da Saúde e Bem-Estar pela legalização do aborto e após a mídia divulgar várias reportagens ele ali presidindo esse pedido para a comissão de que o aborto fosse legalizado ele começou a receber uma enxurrada de pedido de ajuda de diversas mulheres de diversas partes do país isso contribuiu muito para que a partir de 1969 ele dedicasse a sua vida ao planejamento familiar então ele tinha clínicas onde ele implantava DIOS ele fazia vasectomia ele dava pílulas de anticoncepcionais para as mulheres mas principalmente ele realizava abortos de forma segura já que os abortos só eram considerados legais se eles fossem realizados em hospital fossem aprovados por um comitê e desde que aquela gravidez trouxesse risco de morte à mãe ou ao bebê bom é basicamente o que acontece no Brasil hoje mas a gente está falando do Canadá na década de 60 estamos em 2022 só para a gente dar uma pensadinha de como a gente está bem atrasado por desafiar a lei ele foi preso diversas vezes e todas as vezes ele foi a júri popular e o júri sempre absolveu o doutor Morgan Tyler por entender que ele estava fazendo aquilo pela saúde das mulheres do ponto de vista dele as leis anti-aborto violavam o direito da mulher de controlar o seu corpo e impunham sofrimento para apacar a sensibilidade de moralistas religiosos a sua campanha pelo direito das mulheres chegou até a Suprema Corte em 28 de janeiro de 1988 a Suprema Corte do Canadá considerou as leis anti-aborto inconstitucionais já que elas negavam às mulheres o direito à vida à liberdade e à segurança da pessoa conforme era garantido na Carta de Direitos e Liberdades do Canadá porém como o Canadá tem essas questões das províncias e cada província tem uma lei diferente o doutor Morgan Tyler continuou aí desafiando as leis de vários lugares abrindo clínicas por todo o país para ajudar o maior número possível de mulheres ao longo desse percurso não preciso nem falar que ele sofreu diversos atentados à vida né gente ele foi ameaçado de morte ele começou a andar com coletes à prova de bala ele foi atacado com tesouras ele foi espancado ele foi muitas vezes caricaturado como açougueiro em 1992 e eles contam esse episódio aqui no livro o seu consultório foi bombardeado e além do colete à prova de balas ele passou a usar vidros blindados tanto na casa como no consultório menina menina fica aqui pensando você já imaginou se fizessem as mesmas coisas com os pais que abandonam os filhos com os pais que não registram as crianças com os pais que não pagam pensão alimentícia para as crianças menina ia ter 15 homens no mundo só ah e o doutor Morgan Tyler também foi a primeira pessoa a utilizar no procedimento de aborto o método da aspiração que era um método muito mais seguro do que outros que eram utilizados anteriormente e durante toda a sua vida ele continuou com a campanha pelos direitos reprodutivos das mulheres viajando dando palestras e angariando fundos e ele disse em uma entrevista ao The Canadian Press em 2004 que os 5 anos que ele passou entre Auschwitz e Dahaul é o prepararam para enfrentar o sistema legal do Canadá ele parou de operar em 2006 mas continuou ali enquanto equipe de apoio treinando muitos médicos e sempre muito atento para que o direito das mulheres o direito reprodutivo das mulheres continuasse valendo e nunca deixou de defender o argumento que uma interrupção de uma gravidez não era somente um direito da mulher como também era uma questão de saúde pública ele ganhou diversos prêmios ao longo da vida e em 2008 ele foi empossado com a Ordem do Canadá uma das maiores honras que o país oferece e infelizmente ele faleceu em 29 de maio de 2013 aos 90 anos de um ataque do coração em uma de suas inúmeras biografias ele diz algo muito importante decidi quebrar a lei para fornecer um serviço médico necessário porque as mulheres estavam morrendo nas mãos de açougueiros e charlatões incompetentes e não havia ninguém para ajudá-las a lei era bárbara cruel e injusta eu estive em um campo de concentração e sei o que é sofrimento se posso aliviar o sofrimento sinto-me perfeitamente justificado em fazê-lo outro evento real que ela aborda aqui no livro é a caravana do aborto a caravana do aborto gente foi um dos eventos mais importantes da segunda onda do feminismo no Canadá e também um dos eventos mais importantes sobre o aborto no mundo inteiro em abril de 1970 um comboio de mulheres percorreu os 4.500 quilômetros que separavam Vancouver de Ottawa para protestar contra a política que criminalizava o aborto e para lutarem pelos direitos das mulheres decidirem sobre o que fazer com o próprio corpo elas eram originalmente 17 mulheres mas ao longo desses 4.500 quilômetros várias e várias mulheres de diversas partes do Canadá e do mundo se juntaram a elas nessa caravana tão importante o veículo principal da caravana carregava em cima dele um caixão preto repleto de cabides que representava as mortes de mulheres por aborto ilegal e uma das frases mais emblemáticas que essas mulheres adoravam é colocar em cartazes em adesivos em vários lugares era as mulheres estão chegando elas invadiram o parlamento a Câmara dos Comuns elas se acorrentaram as cadeiras do parlamento e gritavam pela legalização do aborto e embora essa caravana fosse extremamente bem organizada não preciso nem falar que a mídia colocava essas mulheres como criminosas arruaceiras baderneiras e também alegavam que elas estavam atrapalhando os protestos anti-guerra do Vietnã essas mulheres fizeram história e também foram muito importantes para que a decisão de 28 de janeiro de 1988 tornasse as leis anti-abortos inconstitucionais e Heather Marshall nasceu e vive no Canadá até hoje Brasil ela é formada em história e em ciência política e trabalhou com política até começar verdadeiramente a se dedicar ao que o coração chama que é a arte de contar histórias Procurando Jane é o seu primeiro livro e gente posso dizer que eu fico muito impressionada para um primeiro livro o nível de escrita que essa mulher tem meu Deus do céu o terceiro quarto livro dela vai ser um desbunde e ela diz que no processo para escrever esse livro toda pesquisa que ela fez por exemplo com relação ao aborto não foi nada muito chocante para ela porque ela já tinha feito muitas pesquisas o aborto é um tema de estudo dela tanto pessoal como academicamente mas que a hora que ela mergulhou na história dessas casas de amparo maternal ela falou que foi a pesquisa mais difícil que ela já fez na vida do ponto de vista emocional ela ficou completamente horrorizada com tudo aquilo que ela estava lendo e principalmente por ela ser uma mulher formada em história e aquilo não ser contado nos livros de história então ela começou a pesquisar cada vez mais sobre o assunto e ela começou a falar que alguém teria que falar sobre aquilo então que fosse ela e em uma entrevista ela disse que o objetivo dela com esse livro é falar sobre conquistas de um passado que não é um passado assim tão distante e garantir esfregar na cara do governo canadense que ele deve desculpa a essas mulheres e crianças que passaram pelas casas de amparo maternal porque como ela bem fala as mulheres que passaram por esses lugares lá no começo nas décadas de 40 e 50 o tempo delas está se esgotando e eu quero terminar aqui com uma ideia que o doutor Morgan Tyler falava e a doutora Evelyn Taylor também que enquanto existirem os homens o aborto será um trabalho necessário e não ele nunca será obsoleto bom é isso Brasil o vídeo ficou longuíssimo espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui pelo amor de Deus me dá um like depois de tudo isso de toda essa informação que eu dei pra vocês eu mereço ganhar um like mas gente se você tiver a oportunidade não deixe de ler esse livro ele é um livro obrigatório pra todas nós mulheres a gente precisa ler esse livro e se você aí do outro lado não é uma mulher mas acha que já passou da hora de que nós mulheres tenhamos autonomia sobre nossos corpos por favor leia procurando Jane e divulgue procurando Jane ele é uma obra muito importante e se você quiser comprar o livro não esquece que tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo é isso Brasil obrigada um beijo e até o próximo livro e até o próximo livro